Fala aí galera, trago boas novidades pra vocês. A 1xBet fará alguns sorteios esse mês em parceria com o nosso canal. 1xBet é o nosso patrocinador e é a maior casa de apostas do mundo, que trabalha em cooperação com a La Liga, com o Campeonato Italiano, Chelsea, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Apostas não só em esportes, mas também em esporte. Nesse sorteio você pode ganhar desde camisa de seu clube favorito, entre outros presentes. Cadastre-se, use o meu cupom e terá o dobro de valor que depositar. Se perderem terá um reembolso de até 10 dólares. Como participar do sorteio? Clique no link no primeiro comentário fixado, faça já o seu cadastro e deposite qualquer valor. Envie um print para o e-mail do canal com o texto Quero a camisa do Corinthians. Os vencedores serão anunciados no Instagram do canal. Portanto, sigam lá e boa sorte. Fala fiel, beleza? Adriano aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vamos fazer aquele giro de notícias. No vídeo anterior vocês bateram a meta singela de 15 likes. Então para esse vídeo, bora aumentar esse número e a meta de hoje será de 20 likes. Então arrebenta o botão do joinha aí fiel. Sem mais rolações vamos às notícias. O Corinthians aguarda ofertas por Ederson visando reformulação para 2021. Dupla também pode sair. O meu timão apurou que Ederson deve ser um dos primeiros a deixar o clube por empréstimo. O contrato termina apenas no início de 2025. O volante não faz parte dos planos de Wagner Mancini e a diretoria aguarda ofertas concretas para liberá-lo. O sumi-se é longo. Ederson não atua desde o dia 25 de novembro contra o Curitiba e ficou fora da lista dos relacionados nos últimos seis jogos. Fortaleza, São Paulo, Goiás, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. O atacante da avó vive uma situação parecida. Já são cinco jogos sem ser relacionado. Sendo sete sem entrar em campo. O meu timão revelou na virada do ano que o jovem ex-guarani também deve ser emprestado no estadual por estar queimado com Mancini. Outro que pode não ficar na próxima temporada esportiva que será iniciado em março é Jonathan Cafu que também não é relacionado há bastante tempo desde o dia 22 de novembro diante do Grêmio. Cafu não é relacionado a sete jogos sendo cinco por opção de Wagner Mancini e dois devido ao vírus contra Goiás e Botafogo. A diretoria do Corinthians planeja tirar mais um ex-jogador campeão do mundo em 2012 da aposentadoria. Depois de recolocar o capitão Alessandro Nunes no cargo de gerente de futebol de nomear Alex como coordenador técnico da base o clube convidou o ex-meia Danilo para ser treinador do time Sub-23 que será remodelado nesta temporada. A ideia partiu do próprio Alex que formava o meu campo com o antigo companheiro. O martelo porém ainda não foi batido. Vale lembrar que a base ainda não tem um diretor oficializado o que deve acontecer apenas ao longo desta semana. Aos 41 anos Danilo se aposentou no primeiro semestre de 2019 e desde então vive em Goiânia com a família. Dona de uma escolinha de futebol tem trabalhado com crianças. Além disso cursou no fim do ano passado os módulos da licença B na CBF Academy. O Corinthians é o clube que mais recebeu valores da Globo na temporada do Campeonato Brasileiro de 2020 que se estende até fevereiro de 2021. Até o momento com 13 partidas transmitidas o time do povo recebeu 15,6 milhões cerca de 1,2 milhões a cada confronto. Em segunda aparece o São Paulo líder da competição com 11 partidas transmitidas pela emissora carioca. Flamengo, Fluminense e Santos com 10 confrontos fecham o top 5. O Corinthians se deu bem na atual temporada por conta da Libertadores ter ido ao SBT. Para competir com a emissora rival a TV Globo utilizou os jogos dos maiores clubes do Brasil nos horários das transmissões que aconteciam na concorrente e o Timão era um dos escolhidos para a grade. O empresário Paulo Pitombeira descartou a possibilidade do atacante Roger Guedes do Xandolo Neng da China reforçar o Corinthians ou qualquer equipe brasileira. O atleta é um dos destaques da equipe chinesa com 12 gols marcados em 17 jogos na última temporada. O jornalista Jorge Nicola informa também que o Corinthians procurado para falar sobre o assunto disse que não tem dinheiro para contratar o atleta mas que ele segue sendo um desejo do clube futuramente. Aos 24 anos Roger Guedes destacou no Palmeiras no Atlético Mineiro atuando pelo futebol brasileiro. Revelado no Criciúma ele está no futebol chinês desde 2018 e é uma das estrelas do campeonato da Águia. E fiel aproveitando essa notícia do Roger Guedes já falei várias vezes mas venho aqui novamente falar de novo sobre esses títulos e capas chamativas. Infelizmente é a solução que eu e vários outros canais encontramos de fazer com que nossos vídeos sejam vistos por mais pessoas já que o YouTube não entrega os vídeos a todos os nossos inscritos. Rapaziada, eu tenho um canal de mais de 300 mil inscritos e nem 8% dos meus inscritos recebe as notificações de vídeos novos. Vira e mexe recebo mensagens nos grupos reclamando que não estão sendo notificados quando posto um vídeo novo. Então como eu não posso sair prejudicado pois tenho contas para pagar e tenho que garantir o pão de cada dia eu optei por essas capas e esses títulos chamativos porém as notícias relatadas e citadas nos vídeos são reais são notícias que se vocês abrirem o Google e digitar vocês acharão essas notícias citadas no vídeo então antes de qualquer crítica tentem ao menos se colocar no meu lugar e entender o meu lado eu não queria fazer isso de coração mas o YouTube não está nem aí com os criadores de conteúdo então somos nós por nós mesmos espero que entenda o filme I lost my best friend in 23 she left her body and hovered above me I saw no shadow I looked around stretched every building and home that I found I saw no shadow já I Tracy Obrigado.